Eu tô na ilha, viu? Isso é uma maçanha, bebê! Vem assim, vem assim, vem assim! Quando o assunto é relacionamento Tem um traindo, um pecado, um sofrendo E eu sou o do meio nessa relação A língua coçando pra arrumar confusão Contou, não conto, que outro dia cê tava lá em casa Desfilando sem roupa, sem nada Revoando aqui no meu colchão Contou, não conto, que o que a gente fez sem a NASA Foi pro chão, tá bom, sentado Acabou, teve repetição Mas eu não conto, não Quem sou eu pra terminar sua relação? Ele nem imagina Que você dorme aqui toda segunda e quinta Ele nem desconfia Que com ele é romance Com o pai não é putaria Vai! Ele nem imagina Que você dorme aqui toda segunda e quinta Ele nem desconfia Ele nem desconfia Que com ele é romance Com o pai não é putaria E amanhã é seu dia E amanhã é seu dia Eita, bebê! Eita, bebê! Vai! Oi! 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 Piscina, dança Eita, bebê! Vai! Chama! Chama! Que que é isso, amor? Contou, não conto, que outro dia cê tava lá em casa Desfilando sem roupa, sem nada Revoando aqui no meu colchão Contou, não conto Que o que a gente fez tem nada Foi puxão, tá bom, cê tá Acabou, teve repetição Mas eu não conto, não Quem sou eu pra terminar sua relação? Ele nem imagina Que você dorme aqui toda segunda e quinta Ele nem desconfia Que com ele é romance Com o pai não é putaria Ele nem imagina Que você dorme aqui toda segunda e quinta Ele nem desconfia Que com ele é romance Com o café é putaria E amanhã é seu dia E amanhã é seu dia Tamo junto Vai, vai, vai Isso é uma maçaia, bebê Oi! A culpa é de Ricardo e Rafael Moura E amanhã é seu dia 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 Obrigado.